O Bom Dia Lerge traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 17 de abril. Prefeitura de Nova Friburgo, na região serrana, oferece testes rápidos de HIV e sífilis. Inaugurada a exposição com o melhor do design italiano no centro do Rio. Saquarema reúne a nova geração do surf. O Bom Dia Lerge começa agora. Bom Dia! Pela primeira vez o Brasil vai sediar um torneio de golfe organizado pela principal associação do esporte no mundo, a PGA Tour Américas. O aberto do Brasil começa amanhã e vai até domingo no campo de golfe olímpico lá na Barra da Tijuca. Serão 144 golfistas de várias nacionalidades, disputando pontuações que são válidas para o ranking mundial profissional. Quem tem as informações sobre esse torneio é o repórter Paulo Vítor Viviani, que está no campo de golfe. Bom dia para você, Paulo Vítor! Bom dia, Potira! Bom dia a todos que acompanham a TV Lerge. E além da pontuação, também tem uma premiação em dinheiro para os melhores colocados com bolsas de até 260 mil dólares. A competição, como você disse, Potira, começa na quinta-feira. Tem a transmissão ao vivo no YouTube da PGA Tour Américas, mas hoje já tem competição aqui no campo olímpico de golfe. É um torneio entre profissionais e amadores. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, o João Apolone, mostrar aqui atrás. Já está acontecendo um treinamento aqui nesse campo, como vocês podem ver, diversos atletas ali. E essa competição reúne profissionais, ex-atletas de outros esportes, né? Como o ex-piloto de Fórmula 1, o Rubens Barrichello, o Giovanni do vôlei também. Tem o ex-jogador de futebol, o ídolo do Fluminense, o argentino Dario Conca. E nessa competição, que começa amanhã, são nove brasileiros, né? Você citou 144 golfistas e dentre esses nove brasileiros. São eles, o Felipe Navarro, o Rafael Becker, o Alexandre Rocha e o Breno Domingos. Um talento que foi descoberto há 10 anos atrás, né? Numa escola de golfe em Japeri. São esperadas aproximadamente 1.500 pessoas aqui por dia. E o melhor de tudo, Potira, de graça. Quem não puder comparecer aqui no campo olímpico de golfe, também vai poder acompanhar esse campeonato no sábado e no domingo com transmissão da TV Alerj. Voltamos com você no estúdio, Potira. Obrigada, Paulo Vitor. E a gente vai agora para o nosso giro de notícias de hoje. Testes rápidos de HIV e sífilis estão sendo disponibilizados em todas as unidades de saúde de Nova Friburgo até o fim deste mês. A ação faz parte de uma campanha de conscientização. Os testes rápidos são feitos a partir de uma gota de sangue na ponta do dedo. E em aproximadamente 15 minutos sai o resultado. Para fazer o teste, não é necessário jejum ou solicitação médica. Apenas um documento oficial com foto e cartão do SUS. Autotestes de HIV estão sendo distribuídos no Centro Municipal de Referência LGBTQIA+, que fica ao lado da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. No local também podem ser retirados preservativos e gel lubrificantes. Descobrir o quanto antes a sorologia positiva para o HIV aumenta muito a expectativa de vida de uma pessoa e permite a busca de tratamento no tempo certo. Segundo o Ministério da Saúde, no boletim epidemiológico HIV AIDS publicado no último ano, foram notificados 489.594 casos de infecção pelo HIV no Brasil, sendo cerca de 41,5% na região sudeste. Foi inaugurada a exposição Made in Italy, esporte, design e inovação, com o melhor do design italiano aplicado ao esporte e ao bem-estar. Entre os produtos expostos, equipamentos esportivos de academia, óculos, bicicletas e capacetes para ciclismo, equitação e esquina-neve. A mostra está no recém-inaugurado Polo Cultural Itália no Rio, na sede do Consulado Geral da Itália, na Avenida Presidente Antônio Carlos 40, no centro. Ao lado do consulado, na Praça Itália, está montada uma quadra de beat tênis, esporte que foi criado na terra de Leonardo da Vinci nos anos 80. Atualmente, o beat tênis é praticado por mais de um milhão de brasileiros. A quadra também contará com o protótipo de uma barraca de praia desenvolvida pelo Instituto Europeu de Design. As visitas à exposição podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde, e aos sábados das 9h da manhã até 1h da tarde. A entrada é gratuita. Até o próximo domingo, o Sacuarema Surf Festival irá movimentar o município da região dos Lagos, reunindo importantes nomes da geração do surf nacional. Esta fase da competição, que acontece na Praia de Taúna, é a única do calendário com status de qualificação em várias modalidades nas categorias feminino e masculino. O torneio é importante etapa para a Liga Mundial. E vamos ver agora os projetos que serão discutidos no plenário às 3h da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Alerje. Os parlamentares analisam em segunda discussão o projeto do deputado Vinícius Cozolino, que cria a política estadual de prevenção ao abandono e evasão escolar. Também em segunda discussão, o projeto da deputada Dani Monteiro, que altera uma lei para permitir que estudantes tenham liberdade poética e direito de criar clubes de atividades extracurriculares voluntárias. Em segunda discussão, será analisada a proposta do deputado Dionísio Lins, que regulamenta o credenciamento de jornalistas e radialistas para a cobertura de eventos esportivos no Rio de Janeiro. E ainda em segunda discussão, o projeto da deputada Marta Rocha, que cria a campanha Mulher no Volante, Segurança Constante, contra o assédio, preconceito de gênero e outros atos discriminatórios no trânsito. E em primeira discussão, a proposta do deputado Cláudio Caiado, que determina a aplicação de sanções administrativas pelo Estado às pessoas físicas e jurídicas que contribuírem para o crime de receptação de produto ou mercadoria ilícita no Rio de Janeiro. E antes de encerrar a edição de hoje, vamos dar aquele giro pelo tempo em algumas cidades do Estado. Em Itaucara, nesse momento, 25 graus com nuvens. Itaúva também 25, Guapimirim 27 e São Sebastião do Alto, 22 graus. A cidade de São Sebastião do Alto completa hoje 133 anos. Parabéns para as pessoas aí da sua cidade, aniversário de vocês. A gente vai mostrar agora imagens do Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, nesse momento, 25 graus, céu limpo. E logo mais, às 9h30 da noite, tem jogo do Brasileirão no Maraca, São Paulo e Flamengo. Olha, a previsão de chuva no final do dia, à noite deve chover um pouco também. Máxima de 28, mínima de 23. Um bom jogo aí para as duas torcidas. E logo mais, também às 9h30 da noite, tem o Jornal da Alerje com as informações do dia, tudo o que aconteceu nas comissões, no plenário. A gente vai se encontrar amanhã também. Se você quiser mandar aí da sua cidade sugestões, pautas, é só enviar para o nosso e-mail, que é o tvalerje.rj.gov.br. Uma ótima quarta-feira para você e eu te espero amanhã, às 9h. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri